A ideia era inicialmente prestigiar o que acontecia de música em São Paulo. A Bossa Nova fazia aquele tremendo sucesso, os cantores e compositores da Bossa Nova vinham para São Paulo, faziam shows em teatro, faziam shows em boate, ocupavam mais ou menos um público que a gente sentia que estava crescendo. Inclusive, começaram a existir grandes apresentações em teatros maiores. Então a gente organizou sessões da Bossa Paulista, seriam reuniões da Bossa Paulista. O que era isso? A gente juntava na casa de alguém um bando de músicos, cantores, compositores. E esse eu propus então fazer no teatro, que era o Teatro Cultura Artística, então auditório da TV Excelsior, uma apresentação daquela turma. Tirar do Teatro de Arena e botar no auditório da televisão e gravar. Então fizemos três noites, a frequência de público foi mediana, não chegou a lotar, ficou um pouco mais da metade. Gravamos os programas, foram editados, foram para o ar, só que com um índice de audiência meio medíocre. E eu pensei, vamos fazer uma coisa trazendo, misturando São Paulo com Rio. Assim a gente vai ter os que já são mais conhecidos, com os que são mais desconhecidos, mas foram feitas as edições, as gravações. O público já compareceu praticamente lotando o teatro. E na televisão os programas começaram a dar algum número, em termos de ibope, em termos de audiência. O que me chamou a atenção para a possibilidade de pensar ainda em coisas mais ousadas. Naquela época, quando terminava o Festival de San Remo, o rádio brasileiro era invadido por um monte de músicas italianas. Sempre com aquela estrutura, começa devagarzinho e acaba tremendo de uma gritaria lá. Com exceções, com o Sérgio Hendrigo, que vinha aí. A gente começou a ter contato com a música italiana e tudo o reflexo do Festival de San Remo, que despejava a música italiana no mundo. Eu pensei, por que não fazer um festival semelhante? Conseguimos reunir as músicas lá e a TV Excelsior, então, assumiu de fazer o festival desde que existisse patrocínio. Com o sucesso do Arrastão e da Elis, eu senti que poderia levar aquilo para a televisão. E o Paulinho de Carvalho, então, contratou a Elis, contratou esse elenco todo que eu tinha revelado na Excelsior e criou o programa da Elis, que era o Fino da Bossa, que foi um arrasador sucesso ao vivo no Teatro Record Consolação. Pois bem, aí o Paulinho me liga um dia, sabendo que eu tinha saído da Excelsior, porque aí existia um acordo entre as emissoras de uma não tirar um contratado da outra. Mas como eu estava livre, o Paulinho perguntou, você gostaria de fazer um festival na Record? Eu falei, meu Deus, aqui agora está todo mundo, claro que gostaria. Então, iniciei meus trabalhos para fazer o Festival da Record e foi como aconteceu o primeiro Festival da Record, que era o meu segundo e o segundo da Record, que havia feito um que não tinha tido muita repercussão, e que foi o festival que teve também a sua noite memorável, que dá para fazer um documentário, aquela noite em 66, com o fantástico espetáculo da disputa entre duas músicas, a banda e a disparada, que era o Chico Buarque e o Geraldo Vandé, que causou uma comoção na cidade. Então, aquilo virou, se torcia para a música como se torcia para o Corinthians e para o Palmeiras e para o São Paulo. Mas a disputa fazia uma coisa extraordinária, ela trazia audiência. Então, o pessoal ficava interessado, para saber, nossa, quem foi classificado? Ah, essa que vai ganhar. E faziam as suas torcidas em casa e tudo mais. Na época desse festival, já aconteceu da cidade de São Paulo ficar deserta. Na final do festival, se saía na rua, não tinha ninguém. Estava todo mundo olhando para o Chico, olhando para o Vandé, torcendo, olhando para a Elis. Então, era uma coisa nova, além do que o festival e a música popular da época trazia no bojo uma espécie de protesto. Existia um engajamento, existia, através da manifestação, que a maioria dos compositores faziam uma música engajada. e existia uma possibilidade de, através de uma manifestação musical, através de um espetáculo musical, a prateia se manifestar, né? Com o recado de um compositor. Isso era uma coisa que era um componente político que veio vindo junto, né? E que culminou no festival de 67, que foi a noite de 67, que foi uma noite extraordinária, onde, além do componente político, entrou um componente de duas linhas estéticas. Uma, a tradicional, com o Edu, com o Chico, com o Milton Nascimento, e a outra, com os novos baianos da época, que era o que trazia o embrião do que viria a ser o tropicalismo, e incluindo na música brasileira as guitarras elétricas, que era proibido. Quando a gente fazia aquilo, eu nunca ia imaginar que aquilo ia virar a história do Brasil. Eu queria fazer um bom programa de televisão, com todos os componentes que eu, no bastidor, armava para que aquilo tivesse sentido. Não era uma competição entre músicas, era uma competição entre propostas, né? E o sucesso, nós estamos hoje falando de coisas que aconteceram há quantos anos atrás. Precisava ter parado o festival. Você podia, de repente, ter um ano ruim, a música está melhor ou pior, como o futebol. Você não vai parar o campeonato porque o time está uma porcaria. Então, tinha que ter continuado. Porém, existiu um componente que foi o ato institucional número 5, onde nós tivemos um fechamento no Brasil, não só na área de música popular, mas em todas as áreas. Nós tivemos uma perseguição a artistas, a escritores, a jornalistas, a políticos. Houve um fechamento total em termos políticos, e uma censura absurda. Alguns tiveram até... Caetano e Gil foram presos, sem nenhuma acusação. Por quê? Porque eles eram pessoas que podiam influenciar uma juventude, com aquele comportamento, com aquela música, com aquelas roupas. Com isso, o Caetano e o Gil tiveram que sair do Brasil. O André saiu fugido. O Chico também teve que sair. Músicas eram proibidas. Então, não havia mais sentido. Eu fui chamado para fazer o festival. Fiz de 68, que ainda não tinha o AI-5. De 69, eu falei, eu seria um canalha se eu fizesse esse festival. Porque todos os caras que eu lancei, a maioria está fora do Brasil, fugido ou não pode fazer. O festival existiu até 72, inclusive, eu fiz o último dos festivais internacionais da canção, onde eu revelei o Raul Seixas, o Sérgio Sampaio, a Maria Alcina, o Fagner, o Belchior, o Ednardo, o Walter Franco. Esse festival foi importantíssimo também. Já num período que seria uma abertura, um relaxamento e tudo mais, que aconteceu depois. Mas havia existido uma interrupção. E festival é um processo. Você não pode parar e começar. Você começa, você começa tudo de novo. Não adianta você fazer um festival agora. Você tem que fazer um, dois, três e prosseguir. Porque é uma dinâmica. Você aprende com o que vai evoluir no seguinte. Seja na organização, seja na parte artística. Então, esse espaço, não existiu mais festival. E o espaço da música no rádio e na televisão foi ocupado pelo marketing das gravadoras, que nos deu esse monte de porcaria. Foi o Axé Music, que foi o Pagodeiro, que foi o Sertanejo Brega, que foi esta coisa horrorosa que virou o rádio e a televisão e o mercado da música. Quer dizer, eles passaram a vender o marketing, o modismo. E todo mundo, o executivo que vem de fora, ele não conhece a cultura do Brasil. Ele exercita o marketing. É a única coisa que ele sabe. Então, com isso, nós tivemos essa deturpação que persiste até esse instante. Nós estamos nesse momento igual. A música está ocupada, só que com uma diferença. Não se vê. A indústria do CD e do disco acabou. Não vende mais. Então, as gravadoras viraram empresários para fazer grandes jogadas, com o Roberto Carlos e o Banco Itaú, com o Gil e a Natura, com o Gil Pão de Açúcar, com o Chico, com grandes patrocinadores. Então, virou negócio. Não virou mais vender música. Até se vende música, mas a música encontrou outros caminhos, que foi a internet, o MySpace, o YouTube, etc. E aí, isso ainda não está claro. A gente não sabe o que vai ser a música e o mercado da música com a entrada dessas novas mídias e com a falta da mídia mais poderosa aceitando a música como foi no passado. A Record, que ao assumir a música, passou para primeiro lugar em audiência. Você vê que há uma coisa errada na cabeça dos atuais diretores de televisão. E aí, você vê que há uma coisa errada na cabeça dos atuais.